Você pode receber do seu jeito, do seu jeito mesmo. Aleluia! Ô glória! Aleluia! Agora sim. Ô glória! Obrigado, Senhor! Aleluia! Por que limitar um Deus Que está acima de tudo? Por que só pensar em mim Se lá fora existe um mundo? E lá tem alguém que ora Tem alguém que sofre Tem alguém que chora Ame como amas A ti mesmo Aleluia! Vai e faça menção Do nome de Jesus Então ame E como amais A ti mesmo Aleluia! Vá e faça menção No nome de Jesus Deixe os seus estados Deixe os seus conceitos Os reis do Espírito Que pedem você Faça como o Cristo Tenha um propósito Se você ainda A vencer, vencer Não diga eu não posso Não diga eu não posso Não diga eu não A guerra é espiritual A nossa sua parte A nossa sua parte Deixe o nosso reis do Espírito Jesus Jesus é nosso ideal Oh Jesus Só assim você irá Vencer, vencer Não diga eu não posso Não diga eu não posso Não diga eu não A guerra é espiritual A guerra é espiritual Nossa sua sua parte Que fica o nome dele Jesus é nosso ideal Oh Jesus Oh Jesus Se você ainda Vai lágrima Se você veio Entregar talvez Venha eu não diga Porque você ainda Vai descansar Jesus 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 É seu nome Jesus É seu nome Que rebaixão Que rebaixão Que rebaixão Que entregue Recompensa Que entrega Não Amém Seu É próprio Amém 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 Na carca Aleluia Aleluia Que adoramos Aqui na fé Que adoramos T endecessemos Ainda que seja Diferente pra nós A honra a glória do Dei Aleluia janex os seus estados janex os seus desejos ex-aceitos, atalham você, você, você faça como Cristo vem, vem no propósito você vem, você vem, você vai não, 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 não a guerra é, é escritório Nossos loucos, de fruto o nome dele Jesus, Jesus, Jesus é o nosso ideal Neste seu destaque, desde os seus conceitos Obrigado, rei da dor Obrigado pra quem tem paixão Ele tem perdão, ele tem amor Ele tem quem, com aleluia Ele tem perdão, ele tem quem, com aleluia Ele tem perdão, ele tem quem, com aleluia Nossa senhora parte, de tudo o nome dele É Jesus, é Jesus É Deus, Jesus Jesus, 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 Jesus Olá, meu Deus, Jesus Beleza 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 Ainda que a gente tenha só um pouquinho, aleluia.